Olá, estamos de novo aqui fazendo mais essa mensagem, levando mais essa mensagem aos brasileiros pela nossa TV. Eu sou o cônsul-geral do Brasil, em Toronto, José Vicente Pimentel. Agradeço mais uma vez a nossa TV por essa oportunidade de falar com os brasileiros. Eu queria falar sobre um assunto específico hoje, que é uma tendência que os brasileiros têm a não prestigiarem as iniciativas que são do Brasil. Há algumas coisas que são feitas por brasileiros que estão aqui e que merecem o nosso apoio, o nosso suporte e a nossa presença, sobretudo. É importante que a gente vá a esses lugares. Há um festival que vai se realizar em agosto de 8 a 10, chamado Expressions of Brazil. É uma iniciativa de brasileiros que estão aqui, mas o consulado está patrocinando isso, o consulado está ajudando. E eu gostaria de utilizar essa oportunidade para divulgar. Vamos lá, vamos lá, vamos comparecer, vamos mostrar a cara do Brasil nesses festivais. Mais uma vez, 8 a 10 de agosto, no Harborfront, aqui em Toronto, Expressions of Brazil. Conto com vocês lá. Até outra.